Sou o teu Deus inseparável Onde quer que você vá, contigo estarei Jamais vou te deixar Sou o conselheiro seu Deus sorte Quem te livra da morte e preserva a tua vida Sou o seu amparo na pobreza Alegria na tristeza Bem segura estás em mim Sou quem está sempre ao teu lado Sou o escudo, sou o cajado Sou o teu Deus inseparável Se cruzares o fogo contigo estarei Se passares nas águas contigo eu irei Se a morte chegar eu direi a você Eu sou a vida Se cruzares o fogo contigo estarei Se passares nas águas contigo eu irei Se a morte chegar eu direi a você Eu sou a vida Sou o seu amparo na pobreza Alegria na tristeza Bem segura estás em mim Bem segura estás em mim Eu sou o seu amparo na pobreza Se cruzares o fogo contigo estarei Se passares o fogo contigo eu irei Se cruzares o fogo contigo eu irei Se cruzares o fogo contigo eu irei Amém.